Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Nightwolf, e hoje estamos de volta com o Dark Goat. Galerinha, estamos aí na caminhada, né, quarto mapa do jogo, né, o pântano, extremamente difícil, e deixa eu colocar só combustível no girador, pra próxima noite, e a gente já sai, tá galerinha? Eu vou levar, não sei se eu levo a bota ou o outro, levar os dois, né, levar os dois que é melhor, deixa eu ver a bota, tá, porque se eu chegar correndo, né, pra dar tempo também, né, pessoal, aí eu não sei se vocês ficarem me preocupando. Só até completar dois e meio, tá bom. Me parece que eu já posso ir na árvore, tá, mas eu quero dar uma basculhada geral no mapa pra ver, né, já quero agradecer a todos vocês que estão assistindo aí o canal, muito obrigado, né, Se não fosse vocês que estarem assistindo, deixando seus comentários e, é, vamos dizer assim, estar interagindo com a gameplay, né, a gente não estaria aqui, né, não teria chegado tão longe. Então, muito obrigado, agradeço novamente, e bora continuar a gameplay. Gente, deixa eu fazer três armadilhas aqui, só pra deixar, pra mim chegar, né, Apesar que eu não sei se vou ter que voltar pra casa pra guardar item, mas eu já vou deixar pronto aqui, ó, Uma aqui, Essencial aqui, Né, Dá certo, Uma aqui também, esse lugar sempre quebra, eles adoram quebrar essa janela, gente. E eu vou deixar uma lá na porta, lá embaixo também, Né, que é um lugar que eu quase nunca fico olhando, como assim? Quebraram, tudo bem, tudo bem, aqui já tem uma, ali eu vou sair, vou deixar mais uma aqui, velho, Aqui sempre tem um monte, ali eu vou reparar a porta, deixa eu reparar já, e a gente já sai pra vasculhar de novo. Galerinha, deixa eu falar pra vocês, Peraí, deixa eu consertar isso aqui, logo a gente já conversa. Vou falar que eu nubei muito, gente, nessa gameplay que eu fiz com vocês, Eu realmente não descobri merda nenhuma de, de, como que eu vou falar pra vocês, de código, de porta-chave, Eu não descobri aqui até agora, né, Talvez você teria que dar uma olhada melhor, e aqui foi o único lugar, o Pântano, que eu não joguei nenhuma vez em off, Foi todas as vezes com vocês, todas. Mas, talvez depois dessa gameplay aqui, eu vou dar uma jogada bem grande em off, tá? Vou voltar em vários lugares pra ver se eu acho alguma coisa, né, não sei, eu vou ver, se eu tiver tempo, né, Que eu tenho que gravar outros jogos ainda também. É, deixa eu ver se é isso, tá, beleza, consertamos, tá tudo certinho. Coloca, ô, coloca lá. Fechou, bora pra gameplay, gente. Deixa eu salvar, né, um auto-backup é bom. E bora lá. Pessoal, agora, algumas pessoas me falaram que tem dois focinhos, por isso que a névoa não sumiu, tá? Então deve ter mais um focinho aqui, só que eu não vou voltar lá pra achar, gente. Talvez assim, é... Não me falaram nada daqui, me falaram que só tem essa casa aqui mesmo, alguns falaram, né? E eu acho que eu não vou voltar lá. Eu acho que aqui, o foco de lá era essa bota aqui, ó. Rubber Bots, né? Bots, né? Então, como esse era o foco de lá, gente, eu acho que eu não vou voltar lá não. Acho que não tem nada a ver com a história. Então, vamos seguir aqui o caminho. Qualquer coisa mais pra frente eu volto em off, eu passo lá pra ver, né? É, vamos nesse Rolls aqui que eu não vim ainda e vamos descer pra cá, tá? Eu não vou cortar gameplay. Ó que legal, gente. Ah, é muito legal isso, ó. Agora eu posso pisar onde eu quiser. Aí sim. Então, vamos aqui, ó. Aqui e descer reto. Ai, caramba! Que susto, moleque! Tô conversando... Que merda, cara! Nossa, cara! Que susto que eu tomei conversando com vocês aqui de boa. Do nada pra ser esse cachorro, velho. Ô, louco! Alguns inscritos também me disseram, gente, que depois que você destrói os focinhos, aqui em volta, spawnam um monte daquelas aranhas, tá? Aranha humana. Então tem que tomar muito cuidado. Deixa eu ver se eu não deixei nenhum item pra trás, né? Ó, tem um parafuso ali. Ó! Fósforo? Quê? Nossa, tem tanta coisa que eu deixei pra trás, gente. Até nisso eu posso pisar, hein? Eita, aí sim! O que é isso aqui? Ah, tá. Resistência poison. Ah, tá bom. Queria saber o que é isso aqui, gente. Até agora ninguém sabe me dizer. O que será que é, hein? Então estou aqui, estou indo no caminho certo. A gente vai passar pelos cogumelos. Nossa, aqui foi difícil, hein? Lembra, galera? Tinha uns quatro ou cinco desse aqui lá. Peraí, aqui não foi aquele lugar que eu não consegui abrir? Ah, com o machado dá pra quebrar? Ah, meu Deus do céu. E eu explodi no barril. Por que que não dá? Alguém sabe se é as madeiras que estão atrapalhando a pular? Ah, então vamos quebrar lá dentro. Galerinha, eu não sabia disso. Então eu vou quebrar a porta de metal lá da minha casa. Ai, meu Deus. Não acredito que o machado dá. Que raiva. Que raiva. Que raiva. Viada, né? Nossa, meu tio, que noob que você é. Vamos ver o que tem nesse corpo. Caramba. Pera. Que isso? Que inimigo que é esse, hein? Ah, qual que é, né? Nossa, tinha outro cachorro. Peraí. Beleza, tinha dois cachorros lá. Ai, gastei um tiro forte à toa, gente. Eu assustei. Caramba, hein? Mas beleza, gente. Agora descobri que com a... O machado... Ah, não. Ah, não. É que aqui era de madeira. Por isso que eu consegui quebrar a galerinha. E eu pensava que era essa porta de metal. Que... Que anta que eu sou. Bem, é importante que a gente conseguiu entrar aqui, né? Olha! Munição da metralhadora. Moleque. Não me assusta de felicidade. Que isso? Nossa. Tô... Mano, tô muito feliz, cara. Que... Foda foi isso. Já ganhei essa gameplay, cara. Sério. Achei munição da metralhadora. Flare. Olha só quanta coisa. Ah, galerinha. Eu vou voltar lá em casa pra guardar as coisas, tá? E a gente já volta, tá? Porque é melhor... Né? Porque se eu for lá pra baixo sem ventura, não vai adiantar. Tá bom? Então, belezinha. Ó, pessoal. Voltei aqui com vocês. Sucesso total. Vamos agora descer direto. Né? Que legal. Eu vou até tentar quebrar aquela porta. Opa! Não, não, não. Esse aqui não. Ah, esse aqui eu posso bater com o machado. Ah, não, filho da mãe. Peraí, peraí, peraí. Bem que falou, hein? Bem aqui, ó. Ia dar spawn mesmo, gente. Bem que falaram. Nossa, tem gente que jogou muito aí. Mais que eu, hein? Caramba, cara. Legal. Aqui é tranquilo passar pelo meio daqui, né? Não tem nada de, tipo... Inimigo que eu lembre, né? Ah, e tem um cachorro ali. Peraí, por que que esse aqui tá aqui? Ah, tá. Beleza. Peraí, minha armadura quebrou? Putz, gente, minha armadura quebrou. Pessoal, se tem alguma coisa interessante... Peraí, onde que eu tô? Ah, então é uma névoa muito intensa aqui, velho. Se tem alguma coisa muito interessante que eu não descobri, mas que você descobriu, pode deixar nos comentários, tá? Ah, galera, onde eu tô? Ah, galera, onde eu tô? Eu queria saber aqui no mapa, hein? Ah, tá. Lembra daquela fogueira, galerinha? Ué, eu não mexi aqui. Nossa! Nossa, de novo essa munição. Quanta munição! Putz, que lote bom, cara. Não acredito. Cara, agora eu gostei, hein? Agora foi... Duas munição da AK do Wolfman. Olha só, cara. Tá, essa fogueira aqui, gente, e aí, hein? Bem, parece que é só um culto deles, né? Do ocultismo deles. Sei lá. Ai, caramba! Vem aqui. Não, não, não! Tem alguma coisa andando. Eu ouvi... Olha! Mano, é muito item, é muito item. Meu Deus. Peraí, tá ali. Será que eu tô ficando louco? Eu ouvi alguma coisa andando, galerinha. Ai, olha quanta coisa, que maravilha. Estou gostando. Tem um baú lá atrás, tá, gente? Mas não vou lá agora não, tá? Eu precisava de algum... Opa! O que é isso? Pedreira? Nossa, moleque! Que lugar é esse aqui? Sabia que ia ter alguma coisa aqui, gente. Ainda bem que eu vim ver, hein? Ué! Tem que ter uma entrada por aqui, galera. Ué, tem alguém aqui. Nós não querendo você aqui. Foi isso, né? Cara, não interessa. Eu vou matar todo mundo. Pera, tem alguma coisa aqui, gente. Uma coisa aqui. O que que é isso aqui? Uma bota? Não. Nossa, essa porta é forte. Quer dizer, não era tão forte, né? Olha isso! Ah, mano, tem muita coisa. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Ah, não. É tanque de gás, né? Não é o... O de oxigênio, não, né? Ruínas. Mais uma ruína, nós achamos aqui. Metal door. Agora que eu quero ver, gente. Vamos ver. É, realmente a metal door esquece. Tá bloqueada do outro lado, essa aqui. Então é só a gente entrar, né? Com certeza, por algum lugar aqui. Ué! Não estou entendendo, galerinha. E aí? Bem, é 4 e 9. Vamos aqui, rapidão. Não, como que eu vou chegar na minha casa, nessa distância, galerinha? Não vai dar tempo, gente. Ai, não acredito, cara. Carrega essa arma. Só tenho mais um tiro. Põe a pistola. Vamos ver o que tem aqui. Ô, meu Deus! Que susto. Não tem espaço no inventório. Quer ver ele abaixar? Ó! Eu pensei assim. Quer ver ele abaixar aí o bagulho e pegar na minha cara? Olha só. Pessoal, não vai dar tempo. Eu tenho que sair daqui pelo menos 5 horas, tá? É certeza, cara. 5 horas pra dar 5, 6, 7. Nossa, quanta pedra, moleque. Quanta pedra. Que isso? Olha, que nem... Então é uma vila. Lembra da vila? Oxi! Sério que vocês vão me atacar? Caramba! Seu filho é da mãe! Sai fora, cara! Como que é? Oxi! Não, mentira, gente. Eu juro que eu imaginei isso e falei, será que ela vai cair? Corre! Não, mas... Ai, meu Deus do céu, viu? Vai dizer que não tem caminho mais pra lá. Nossa, o que que é isso aqui? Quem é você? Pessoal, eu tenho que voltar. Não vai dar tempo, gente. E que merda que eu fiz aqui? Ai, não tô acreditando nisso, mano. Não tô acreditando, velho. Nightwolf não fez isso, cara. Nightwolf não fez isso. Ai, não. Eu falei, será que dá pra quebrar? É muita coincidência, né? Ver isso assim, né? Bem, agora já foi. Depois eu volto aqui, gente. Deixa lá, rapidão. E a gente volta a gameplay quando eu chegar lá, tá? Pessoal, chegamos na nossa casinha. E... Galera, e aí? O que que eu fiz ali, hein? Era pra mim ter passado pra lá, será? Que merda que eu fiz lá, velho? E aí? Mano, eu viajei ali, cara. Não foi? Caramba, cara. Então, pessoal, ó. A gente levou duas horas e meia pra chegar aqui. Né? Então, realmente eu vim no horário certo. Né? Ainda bem. Deixa isso aqui, eu vou colocar. Tá? Munição a gente tem bastante agora. A metralhadora tá aí. Guarda. Isso aqui pode deixar... Não, isso aqui é pra guardar. Olha, não tem mais espaço. Agora sim eu gostei, hein? Quanto tempo a gente não fica assim? Né, não? Tem bastante coisa pra vender. Legal. Tem uma faca. Eu vou usar essa faca. Vou usar esse aqui também. Vou colocar esse aqui já. Vou ficar aqui dentro, né? Aí eu já tiro no inimigo que entrar. Mais uma noite juntos, pessoal. Bora lá, então. Por que esse tanque? Ah, não. Os tanques são vermelhos. Deixa eu reparar. Né? Já reparar. Pra adiantar. Insanamente difícil, velho. Puta que pariu, cara. Então, ó. Eu vou gastar duas horas e meia pra vir pra cá. Vou chegar aqui umas onze horas da manhã. Por aí. Dez e meia. E aí eu vou vasculhar tudo aqui, tá? E esse canto aqui também. E aí a gente já salve pra cá, tá? Me parece tranquilo. Nossa, eu tô sem pano, gente. Achei tanto item. Ai, mentira. Cachorro frio da mãe. Você vê? Ele veio correndo, gente. Não vou arriscar, não vou arriscar. Ai, meu Deus. Nossa, eu quase me matei praticamente, né? Haha. Que merda, cara. Nossa, uma Pills, cara. Que sorte. Bem, agora a gente deve ficar de olho pra cá, né? Já passou o efeito da skill. Mentira. Gente, foi muito rápido o efeito da skill. Não durava mais. Bem, dois inimigos até agora. Tô achando até estranho, né? Caramba, cara. Dois inimigos. Opa. Opa. Maluco, é muito sinistro isso quando abre a porta sozinho, sério Mano, é muito monstro, cara Se eu tiver jogando sozinho, você até fica tipo Caralho, deixa eu olhar pra porta do meu quarto, tá ligado? Muito louco, velho Que susto, aqui também, abriu Ai caramba, pensei que tinha alguém aqui Merda, viu? Bem, já que vai amanhecer o dia Ai caramba, que susto Agora você morre, seu cachorrinho Beleza gente, mais um dia Boa Dia 48 Bem, ganhamos 250 de reputação Deixa eu consertar já aqui Cara, aqui eu nunca uso, né? Deixa eu pegar isso aqui Pega, pode pegar Vou colocar pra cá Que gente, nunca consigo usar Então vou colocar aqui, ó Aqui foi um lugar essencial, ótimo Gostei de usar aqui Aqui eu coloco mais um depois Deixa eu... Vamos começar já a vender as coisas pro loucão aí Guarda, guarda, guarda Vamos vender Deixa eu ver Agora eu vou usar a cá, velho Eu vou levar a cá dessa vez Porque acabou a munição dela, né? Vou levar a cá Vou levar uma munição Duas munição Vamos ver o que vai dar Vou vender isso Vou vender Esse aqui A gente não usa mais fabric É... Vou vender isso aqui Não, isso aqui Né Deixa eu vender, vai Esse aqui Acho que não vou usar mais também Apesar que tem um, dois Isso aqui já era Não vou usar mais mesmo, gente Upgrade já tá no máximo Eu preciso de pano Eu vou comprar pano então agora com eles Eu nunca consegui ajuntar isso aqui, gente Olha, tem um nove Pela, deixa aí Vende a faca Não usa a faca Beleza, vai ser isso Opa Ah, tira daí Vai ter um monte de scrap, cara Pode tirar Ficar perdendo tempo, né? Fala a verdade Então vamos vender aqui rapidão Pode vender Vende, 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 vende Vende E me dá Munição, munição Munição E... Pano Pronto Pode sair pra lanterna também Que eu tô sem Olha Dois mil Cara Dois mil Nossa, vou ter que comprar Bios aqui Vou comprar um monte de coisa, velho Boa, galera Aí Foi meu recorde, cara Dois mil Nunca tinha chegado, não Cheguei a mil e pouquinho Com o Wolfman Não, com o Wolfman não Com o outro Trader que morreu Né Então deixa eu guardar isso aqui Vamos lá Guarda O que eu ia fazer mesmo com o pano? Ah é Light Armor Achei engraçado Uma coisa Pessoal Peraí Isso aqui eu vou levar Pode guardar Guarda Estola Vou levar Munição Acho que munição Uma só dá Gente Uma só dá Que o machado tá ajudando Bastante Que o Mushroom A gente É Ocupou muito rápido Né Tipo assim Eu cheguei aqui Já fui pro último level Né Não precisei upar mais Né Acho que podia ter dado Uma prolongada Mais os produtores Né Foi muito rápido Mas tudo bem Né Os caras devem saber O porquê Então pessoal É isso aí Eu ia continuar Gameplay Gente Mas eu tô olhando aqui Nossa Ficou muito grande Eu nem tinha percebido Que ficou tão grande Assim gente Né E eu não quero Ser cansativo com vocês Né Eu preciso gravar Outros jogos também Mas Sinal de semana Eu vou trazer Uma gameplay Bem grande também Né Vou tentar Prolongar um pouco mais Aí pra gente Né Então na próxima gameplay Que ainda sai essa semana Antes do final de semana Vamos explorar O final aqui Essa parte aqui todinha Né Já descemos Né Se não é A gente vai conseguir Descer direto E já explorar Tá Então é isso aí gente Se você gostou Deixa o seu like Se você é novo no canal E quer conhecer Os meus vídeos Só se inscrever aí Tem a playlist desse jogo Pra você acompanhar E até a próxima Muito obrigado mais uma vez Fui Valeu E até a próxima